Bem, presidente, eu voto sim. É uma medida de extrema importância que o governador Flavio Tino toma nesse momento para ajudar a controlar os preços desses itens que estão tendo a maior procura por conta do coronavírus. E também gostaria de deixar aqui registrado que o governo inclua nos seus pacotes de medidas algum auxílio mais rápido aos municípios na forma de doação de EPIs, de máscaras, uvas, álcool em gel, de batas de proteção, tendo em vista que os municípios estão tendo dificuldade de encontrar disposição no mercado para compra e alguns produtos até com preços absurdos. Então, eu voto sim, uma medida muito importante nesse momento e fica registrado esse pedido ao governo que possa ter essa ajuda mais efetiva nos municípios no envio de material de proteção individual.